O muro é meu, o muro não é seu E aí, meu Deus, de quem que é esse muro? Para responder essa, a gente vai lá no Código Civil Parágrafo 1º do artigo 1297 Diz que o muro até prova se o contrário pertence aos dois Isso porque o artigo 1305 diz que quem for o primeiro a construir esse muro divisório Pode construir metade do terreno dele e metade do terreno do vizinho Então se esse muro foi construído metade do terreno dela e metade do terreno dele Esse muro vai pertencer aos dois E nesse caso, os dois têm que pagar metade da construção e conservação desse muro Curtiu, né? Então já me segue para mais Abraço